Comandante Unidade Especial Polícia, Serralo Seleção, membro Corpo Segurança Pessoal, Rua da Escolta, Alta Entidade, NBC participa em cerimônia em vestidura, Presidente Eleito, Zermos Horta. Comandante Unidade Especial Polícia, Superintendente Sefe Orlando Gomes Ateten, membro Corpo Segurança Pessoal, Cira, antes de retornar a formação com a Escolta, Alta Entidade, Cira. Mais bem, a Escolta, Alta Entidade, NBC participa em cerimônia em tomada de posse, Presidente da República Eleito, Zermos Horta, e a Laurence Sanosencia, Fulang Maione, Comandante Unidade Especial Polícia, Serralo Seleção, membro Corpo Segurança Pessoal, que é treinado com a Escolta, Alta Entidade, Cira, Rua Rápido. E aí a preparação, segurança, vai ir a tomar de posse no aniversário 20 de maio. Especifico o Unidade Especial da Polícia, não é plano, não é estimação. O Unidade Escolta, Alta Entidade, Cira, Nébema, Camais, Sura, Alta Entidade, BIP, Cira, não é mais BIP, Cira. Também é que a preparação é plano, acompanha segurança pessoal e uma estimação, é plano de segurança, proteção, vai ter BIP, Cira, não é mais BIP, Cira. Então, não é, Cira, Béle, Halao, Cira, Nébema, Serviço, Escolta, Preparação, né, Béle, Día Cliutano. Membro, ser, né, treinado. Então, membro, ser, né, mais hoje, companhia de segurança pessoal. Ser, né, bem-maca, balo e senyor, balo, né, bem-maca, foi, né, o que está, foi, na treinamento, para Cira. Depois, quando, e molo, que tá, tu, coloca, vai, e tem BIP, Cira, não é mais BIP, Cira, ser, se, ralo, treinamento, né, bem-maca, especifico liu, liu, bahu, de, assegura, e tem BIP, Cira, não é mais BIP, Cira. Né, para, atubela, garante, assegura, de dia, vai, tem, a alternidade, Cira, não é mais BIP, Cira. Tem, né, bem-maca, unidade especial de polícia, na jarruca, qualquer membro, vai, escolta. Mais BIP, unidade especial, hala, duni, se, le, saú, tem, né, bem-maca, treinado, duni, e a segurança pessoal. Né, se, le, saú, para, atunela, vai, assegura, vai, tem, linha, altas entidades, Cira, de, bem-maca, mais BIP. En quanto con a base de segurança geral, e a tacitolo, comando, unidade especial polícia, se, le, em plano operacional, o seu comando geral, a foi, em comando, unidade especial, hala o plano interno, tático, no técnico, e a terreno. Antes, nem,ós, comandante, penitente, município dele, superintendente, Seife Henrique da Costa, até, tem, membro, penitente, e, atos, lima, rexen. Mais, beto, e, a cerimônia, tomada de posse, na comemoração, 20 de maio, lor, um restauração independência, nian, se, atun, membro, atos, rexen, no, se, reta, na apoio, use, unidade especial, polícia. Na polícia ver, Juviel da Costa, Jémen.